Fala meu povo do YouTube, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso Criandroid Dessa vez para conversar um pouco sobre Last Day Rules O que aconteceu com o jogo, galera A última gameplay que eu fiz tem bastante tempo Foi essa aqui da maior perseguição do jogo Muito engraçada, vou deixar na descrição caso você queira assistir também E eu vou tratar algumas informações que eu pesquisei na internet Sobre o paredeiro do jogo Primeiramente, indo da página oficial até os rumores De quando vai sair o jogo, certo? Esse vídeo aqui está no fundo aqui no YouTube Vocês podem assistir lá no canal Vamos lá, primeiramente, para a página oficial do game Vocês podem ver aqui que no dia 10 Eles já anunciaram que dia 12 ia fechar o servidor É por isso que muita gente indo lá no tutorial de como baixar Que eu postei no vídeo Não consegue mais entrar na Google Play e encontrar o game Muita gente não consegue mais encontrar o game na Google Play Mesmo entrando com o VPN, entendeu? Eles falaram aqui que tinha muitos bugs, muitos chatros E deficiências que tinham se corrigido Então eles iam parar o jogo para manutenção por um mês E depois iria voltar Porém já passou um mês desde que eles anunciaram isso Eles vão colocar armas novas Vão colocar modos de jogos diferentes Para deixar o jogo mais perfeito Vão tentar botar algum tipo de antichete Vão dar também recompensas exclusivas Depois eles chegaram aqui no dia 6 de maio Que é desse mês, né? Mais recente no início do mês E já mostrou um novo layout aqui De lobby Que parecia até um Battle Royale Muita gente até perguntou Por favor, não faça um Battle Royale Que a gente já está cansado disso A gente quer um jogo setbox mesmo de sobrevivência Assim como o Last Day é E parece que vai continuar assim Vai continuar assim sendo sobrevivência Não vai ter nada de Battle Royale Ele provavelmente vai colocar um outro modo Para ficar mais competitivo Para ter uma, de repente, uma guerra ali De clãs mais legal, certo? Só que a partir disso aqui Que eles falaram que ia ter um mês Já passou bastante tempo E eles não botaram mais informação alguma Simplesmente sumiram no mundo E essa aqui é a única fonte De informação oficial que a gente tem Porque lá na página do TepTep Eles colocam aqui, ó A única fonte como o Facebook dele E o e-mail, certo? Mas o e-mail, claro que ele não vai Responder todo mundo Porque ele deve receber vários e-mails Outra coisa sobre rumores agora, galera Muita gente estava falando Que o jogo mudou de nome Mas aparentemente, na minha opinião Não mudou de nome Muita gente estava falando que Esse Last Day Rule of Survival Se estourou o Civilization, velho Esse jogo aqui já está no TepTep Com o pré-registro Vou deixar para vocês também na descrição Porque parece que vai ser um jogo muito bom Vocês podem ver algumas fotos dele aqui Parece que você vai arrumar uma base Por 30 dias E depois quando der 30 dias A base vai ser invadida Com seus amigos Eu entendi assim Porque a legenda aqui Traduzida do chinês para português É muito complicada, certo? Mas é muito bonito o jogo também Vou deixar aqui na descrição para vocês Algumas pessoas falaram que O Last Day se tornou esse jogo aqui Civilization Só que um dos indícios que informam Que talvez não seja verdade É que são desenvolvedores totalmente diferentes Inclusive esse Civilization aqui Tem uma página oficial só para ele Vou mostrar para vocês agora Muito bonito o jogo, né? Está aqui na descrição para vocês fazerem um pré-registro No TepTep, né? Assim que o jogo sair você vai poder baixar por lá também Aqui, ó A última atualização foi 7 de maio de 2019 Ou seja, no início desse ano também Assim que eles avisaram Aqui no Last Day que foi dia 6 Dia 7 ele já atualizou aqui Então deve ser jogo diferente, ó Desenvolvedor Yanglong Studio Olha o desenvolvedor do outro Xiao Xiao Zhang É totalmente diferente Não deve ser o mesmo jogo Deve ser jogos diferentes Mais bons, né? Porque a gente tem mais jogos de supervivência Não só Battle Royale Para quem não curte muito O Battle Royale, certo? Então é isso, galera É por isso que não deve ser o mesmo jogo Então essa ideia aí De que o jogo Last Day, o Last Day, o Seasonal Civilization Deve cair por terra E a data oficial, galera A gente não tem Eu acho que nos próximos dias Nas próximas semanas A gente vai ter a beta chinesa Que primeiro vai chegar lá, certo? Porque eles botam um mês Mas pode ser um mês e uns quebrados Pode ser dois meses, sabe? Não dá adianta quebrar Se pegar num dia específico Eles não botaram uma data específica Até porque eles tinham muito trabalho pela frente Não é assim, tipo Ah, tem um bug aqui Vamos lá e corrigir A gente tem que descobrir Como é que o bug acontece E evitar que ele aconteça novamente Evitar que outros bugs aconteçam Que ainda não existiam Mas vão existir depois de atualização, entendeu? Tem muito trabalho Não dá pra dar uma data específica E falar, ó, vai ser nesse dia Eles só conseguem fazer isso Quando eles já estão com Todo o caminho praticamente feito, entendeu? Eles conseguem dizer Tal dia vai sair Porque eles sabem que tem condição De chegar até esse dia E tá tudo redondinho pra gente, galera Eu vou ficar trazendo mais informações Assim que eu souber Eu não trago qualquer tipo de informação Forçando nada Eu procuro saber se isso é real Se o meu ponto de vista também E se é oficial, né? De preferência Vindo da página do Facebook oficial deles Mas é isso, galera Essa aqui é a página oficial Do Civilization também, ó Bonitona Aqui pra fazer pré-registro E ganhar itens quando o jogo sair Parece mesmo com o Last of the Rules Parece pelas imagens Tem uma pegada parecida Mas eu acredito que não seja Até porque é outra desenvolvedora A não ser que eles Entraram em conjunto com outra equipe Talvez Não tenho certeza, galera É isso Para mais notícias Clique no sinozinho da notificação Pra poder receber notificação De vídeos novos Clique também No primeiro link na descrição, galera Me siga lá no CubeTV Que a gente tem live Todos os dias Inclusive com o Last of the Days Vai ter live lá Vai ter live aqui no YouTube também Comenta aí um horário massa Pra gente fazer live aqui no YouTube Se você puder ver Até esse momento aqui do vídeo Comenta aí Um horário massa Pra fazer live aqui no YouTube Eu tava pensando Tipo 10 horas da noite Fazer live aqui no YouTube Uma livezinha de 1 hora 2 horas De algum jogo Como o Code Mobile Ou até o Last Day Caso o Last Day saia, beleza? É isso Um beijo Um queijo Fique com Deus E falou, galera Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON